Eu vou-te dar um jeitinho, eu vou-te dar um jeitinho, eu hoje vais aprender, mas hoje vais aprender, é que vais cimbar das feiras novas, oh maluco meu saber. Tu não tenham medo que eu estou a operar? Falaste-os do meu cozinho, falaste-os do meu cozinho, é que Henrique é o meu nome. Chega os dois, voltas a chegar. E é que Henrique é o meu nome, mas porquê que tu foste olhar, este rei eu gosto de homem? Só vou-vos pedir uma coisa, vou-vos pedir uma coisa, que eu não vivo de ilusão. Que eu não vivo de ilusão, está um amigo a gravar, é quase a televisão, por isso batentes com a língua e não falha a educação. Sou artista de profissão, sou artista de profissão e de mais fama não preciso. Só com estas asneiras, ele já voltou-me a viço, mandem-se para a televisão, para passar-nos malucos do riso. É que eu de ti já preciso, é que eu de ti já preciso, porque és cristão com boa fé. Não sabia que a tua esposa, estava casada aqui com ela. A Marinha e a Maré, que eu já conheço o teu tronco, ela está-nos aqui a filmar, a meter-nos bem-so. Ela não está casada com o Lelé, ela não está casada com o Lelé, só se for na tua ideia, sabes bem, oh queixadinha, que ela está de barriga cheia. Ele disse que eu gostava de homens, isto não é nenhuma telha, ele é que deve ter esse estilo, que anda de brinquinho na orelha. Mas tu podes te juntar com ele, os dois fazem-me boa pareia. Sou neto daquela velha, sou neto daquela velha, estamos hoje nas feiras novas. Estamos hoje nas feiras novas, meter brinco na orelha. Rapaz, isto está na móvel, isto é a tua namorada. E eu vou ter que aproveitar, porque hoje estou com a ideia. Um colega de aterra ao bar, já está com a barriga cheia. Verdade que tu és goloso, mas vais-te pôr à tabela, porque eu não sou mentiroso. Quando o filho vai sair, é com a carra do lindoso. Por acaso és famoso, por acaso és famoso, Barroso é a terra dos bois. Se não deixas a mulher para mim, por favor, tu me leva aos dois. Tu respeita a tua mulher, tu respeita a tua mulher, que tens ideias cinzentas. É que logo a chegar a casa, olha que ela te foda as mentes. É que há no passado o cabelho, é que há no passado o cabelho, e tu ficastes cá feliz. E eu estava a fazer, nem eu a deu-te para trás nesse nariz. Isto é que é ali na horário, perceba? Vou cantar uma quadra tua, olha bem ó do lindoso, que a coisa está a ficar torta. Minha mulher comigo é séria, e é burra que nem uma torta. Se tu juntasses com ela, os conos não passavam na porta. Olha bem ó camarada, é bonito a casa cheia. Esta mulher é só minha, para ti é só na ideia. Olha tu só tens areia, olha tu só tens areia, e eu vou ter que analisar. E hoje naquela roda, ponho a cabeça a pensar. Bata com a língua nas ventas, para ver se vai respeitar. E eu vou-te dizer colega, o que não presto vai para o lixo. Da maneira que falas dela, hoje vais tocar o bicho. Tu vais ter que aprender, tu sabes que eu sou beidoso. Tu vais que tocar ao bicho, quem se aproveita o lindoso. Tu por favor não deias gozo. Tu por favor não deias gozo. Tu por favor nem deias gozo. Tu por favor não deias o brilho não deias do bicho. Quem não presto como idoso não deias. Tu Veira para os golpes, quem há mais grandes vezes jokei. Tu não deias gozo das Alice que não deias gozo. Pra caçar asidelity, com filosofia das gravas mais próprias الفas que não são Всё Peter e não deia, fasting também deias gozo. Tu não deias velhos,titão deias gozo-te saber o quelquefadamão a gente foi Isto é tudo uma brincadeira, isto é tudo uma brincadeira, nós estamos a dar pagode, e tu a cair na toleira. Mas é com os famosos que se aprende, é com os famosos que se aprende, tu mandaste-me tocar, oh bicho, sabes bem, oh meu camarada, que eu não sou nenhum rabicho, que eu não vim para as feiras novas, para andar de lambreta. A mulher está cheia, eu não pude, oh lindo se faz-me uma punheta. E a isso me sobremeto, a isso me sobremeto, mas tu espera pela demora. Espera pela demora, quero ver se tens paleio, sai-me a tringalha fora. Tu fico mais caladinho, tu fico mais caladinho, que eu não estou para te entreter. E o Henrique de lindo azul, nem vai-te por afirmir. Canta a questão da mulher, e aqui é que se elas dão. E eu só queria brincar, de certo me das razão. Mas por acaso te ofendi, por favor de me dar perdão. Para ti, oh meu colega, ontem também é meu nome. Tu sabes que eu gosto de ti, mas por acaso eu tenho fome. Por isso vou-me retirar, para aqui eu vou-me embora. Boa tarde para vós todos, para mim vais acabar agora. Por favor, eu turno mais e mora, por favor, eu turno mais e mora. Que esta quadra vai justa, para eu ter a minha tasca, para eu comer à minha custa. Onde te convidou-me para a Peneda, onde te convidou-me para a Peneda, para botar-nos lá uma cantiga. Deixou-me ficar a pé, para eu não me roubar a amiga. Deixa-te estar calado, porque eu de ti sou bom freguês. Olha, tu canta mesmo a sério, e não digas mais de três. E dois queira que daqui a um ano, estejamos cá outra vez. Tu com respeito à mulher, não faças mais cena feia. E não digas mais ao povo, que ela está de barriga cheia. Porque ela de ventas é boa, e tu não digas que ela é feia. Mas vou-te dar uma tareia, tu cantas bem ao olho nu. Mas por aquilo que eu estive a analisar, ela é bem melhor do que tu. Ai, não. Ai, não. Chega ao bom as putas agora. Agora o seu filho tem que nos aturar. Tá bom? Não, não, não. Não, não. Não, não. Deixa-te estar preso. Ai meu Deus, meu amigo. Ai meu Deus o meu amigo. Minha doce santa justa. Já tinhas tantos caloteiros Vem mais um comer à tua custa Na tosca do Cachadinha E eu não sei onde isto vai parar Afinal eu vim aqui comer Mas ao Cachadinha tive que pagar Isso eu tive que pagar Sou um rapaz consolado Deixaste este gajo passar fome Que ele até anda bem tratado Dizeste que a minha mulher é bonita Dizeste que a minha mulher é bonita E eu a ouvi com muita sensação E eu a ouvi com muita sensação É verdade que ela se apresenta E eu não sou nenhum figurão Mas eu amo esta mulher Está comigo no meu coração Que Deus te cobra de benção Que Deus vos cobra de benção Mas isso não vai ficar Porque o Henrique é de lindo azul Tem corpo para trabalhar E não preciso de ninguém Para poder-me alimentar Volte dizer ao meu Pedro Seja aqui ou mais além Graças a Deus Oh colega Não preciso de ninguém Ah Leão E eu vim comer-me a tua tasca Seja na chuva ou na grovelho Tu havias de me agradecer Para eu te dar trabalho Boa noite Para vós todos Tanta mágoa me consomem Podemos borrar a vontade Que as cantigas me matavam Boa noite a toda a gente Sou pau para toda a colher Vou comer hoje um pouquinho Depois arranjo uma mulher Mas só termina quem quer Mas só termina quem quer Já vais ter ouvidos loucos Eu sei roubar e pedir Vou vivendo à costa dos outros Porque quem trabalha é burro Porque quem trabalha é burro Tu bota a pobre no rastilho Que o meu pai trabalhou tanto A deixar a massa para o futuro Isto é que é lindo Obrigado ao tocador Obrigado ao tocador Nem a chuva nem o grovelho Tu agora vais parar E eu gostei do teu trabalho Mas é por pé a toda tua Que nós não cantamos um garalho Mas agora digo adeus Eu por ti tenho carinho Eu só canto mesmo a sério Quando estou com um copo de vinho E separar-nos mesmo agora Ou ainda vai roubar no fozinho A tua mulher digo adeus Adeus digo ao que está-me a filmar Mas quando me der na net Tu põe-nos de golpão Deixa-me cantar mais uma Deixa-me cantar mais uma Que não sou menino da rua Já conheces a minha mulher Quero conhecer a tua Sabes bem, ô camarada Que sou rapaz jeitosinho É que se ela me dá um sorriso Sou capaz de lhe dar um jeitinho Você é muito doido Este está a ficar muito Chega aí, não termina aí O homem quer comer Pois é, obrigado Eu queria agradecer por cantar com ele Deixei passar Chega o domínio Eu também sou domínio Eu também sou domínio Mas vamos terminar Que a hora está-se a passar E sou morro de finalizar Nós fazemos como o Henrique Não anda, arrasta a reiaça Vem tudo bonito para a festa E deixa que a tralha em casa Olha aqui, vai se sou fino Tu podes ter que concordar Vamos comer um pouquinho Depois eu vou te ligar Vamos dar umas voltinhas Para a galinhola arranjar Tu já estás comprometido E tu és um santo homem Vai trabalhar vagabundo Para a mulher não passar fome Boa noite, minha gente Que vais acabar o jogo Um abraço aqui do lindoso Um dos mais velhos ao mairo Galinha que canta põe o ovo E a cantar foi uma manobra Boa noite às feiras novas E ao povo que está na roda Para a mais velha, para a mais nova Para a mais velha, para a mais nova Eu gostei da brincadeira Quero soldar aquela senhora Que lá vem o da madeira Conheceu Pedro Queixadinha Porque o rechama belidoso Quando vê uma mulher bonita Começa a ser mentiroso E ela gosta-me de ouvir A cantar com o do lindoso João Tomai de do Agar Tu com esta não me embrulhas Mas olha que o Pedro Queixadinha A cantar eu vejo os trafulhas Agora vamos parar Porque o Henrique quer comer Vão se dar espartir para a mulher E para o filho que vai nascer Vamos parar se puder ser Ou tocador da concertina Até estás muito feliz Para a gente com tudo lima Nesta tasquinha Tu põe a mão na cabecinha Mas até tocas bem melhor Na gaita do Queixadinha Obrigado meu amigo Que conheces o Queixadinha Nesta máquina a variar Não digas que a culpa é minha Um abraço do Queixadinha Sem fugir às minhas regras E agora vou dar um abraço Aqui e aos meus colegas Vamos botar um copinho Quem vai pagar este fregues Porque o Queixadinha bem canta E sabe bem o que fez E também estava à tua espera Porque este ano era à tua espera Ano passado em escola de graça Agora vestes o teu amigo É por isso que eu vou e mora E nunca corro o meu perigo Como estás ó meu amigo E estes de uma terra francesa A bocado passou por mim E trazias uma francesa Olha podes-me apresentar Que ela é boa é uma beleza Ai não Ai não Este é meu amigo Vai para o Laiúma Vai para o Laiúma Vai para o Laiúma Você é conosco